e aí pessoal tudo bem com vocês é pessoal hoje eu vou fazer uma aventura de pescar de tarrafa tarrafa pesada eu vou jogar ali pessoal vamos ver se pega alguma coisa tá bom hoje vai ser diferente meu vídeo aí pessoal vocês acompanha aí hein falou pessoal falou um garrafa bem bom hein ó tá batendo peguei peguei tá batendo tá batendo ó que lindo ó você vê peguei peguei pessoal aí ó peguei tilápia peguei traíra é coisa boa tilápia grande ai que sepa que tira rio ela é esse daí vale a pena aqui ó nem mal em ó vocês verem ó ó capole não olha aqui a betela grande né assim maior que essas aí hein é pessoal vou tirar aqui depois eu ai pessoal, olha aí atraíram que eu peguei na rede chique toda pessoal linda toda mesmo linda, linda ai pessoal vamos pôr dentro do tambor aqui ai pessoal, olha o tilap que eu peguei ai ai repiou toda passada a mão aqui pessoal, repiou linda tilap, peguei na rede trem bom coisa linda essa ta o que, mais de quilo muito mais de quilo pesadinha dá um assado top isso ai pessoal, isso ai peguei, peguei a tilapia é pessoal mais uma que eu peguei, essa aqui é diferente até o olho dela, olha que vocês veem até o olho dela é diferente é outro tipo de tilapia essa é escura é, tem várias qualidades, né pessoal olha que vocês veem linda, ta até babando ta até dando umas barbas, coitada isso ai pessoal é pessoal, aqui ó joguei novamente a rede e eu to puxando a rede aqui pessoal eu creio que pegou, hein eu to achando porque ta pesada ta agarrando ta agarrando a rede ta agarrando ui epa, aí ó peguei mesmo aí pessoal peguei traíra olha traíra cascudo ah não, tumba morro tumba morro outro tumba morro ali ó ó o bicho até peidando ai meu Deus do céu tem que rir porque eu sou eu to doidona pra fazer vídeo tem um rapaz aqui com nós pessoal ele ta rindo de mim é é Deus querido ai que linda linda traíra linda tumba morro me chama ele de caboje ai ó ta gordo menina olha que você vê está gordo mais um pequeno aqui né bichinho estou nervosinho vou tirar e volto novamente minha mão está até suja não tem problema não que eu estou pescando e estou pegando ai pessoal peguei na rede linda traíra que eu peguei uu é linda demais está suja não tem problema vou lavar ela e vou limpar ela linda 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 é assim mesmo natural que é bom ai pessoal caboje tumba morro e ele está todo sujo mas não tem problema não porque no raçar a rede ali sujou ele sujou minha mão isso ai lindo caboje é pessoal peguei mais aqui ó tá batendo a rede tá batendo opa vai se agarrando também rede rasgando tá não 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 peguei outra traíra grande aqui aqui pessoal mitela aqui ó tilapia aqui tilapia top aqui ó traíra e tilapia que eu peguei 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 grande aqui gordona pessoal tirar ela agora espera um pouquinho pessoal vou tirar ela é pessoal essa é grande pessoal que eu peguei de rede peguei na rede linda olha que bitela lá que bitela de traíra pessoal peguei pessoal peguei linda traíra lindona é muito linda tá gordona pessoal tá gorda gorda isso aí pessoal arrepieira tá arrepieando arrepia 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 linda linda essa tilapia arrepia arrepia tilapia você tá linda arrepiando linda pessoal é isso aí pessoal acompanha o vídeo linda essa tilapia boca abre a boca abriu o bocão isso aí é pessoal que eu pego mais uma grande toda arrepiada só fica arrepiando é linda demais linda é aqui pessoal tá com a boca cheia de ração pessoal tá comendo ração aí ó peguei linda fazer assim ó linda demais valeu pessoal valeu é pessoal o que eu vou mostrar vocês aqui é os peixes que eu peguei de tarrafa o câmbara vai filmar aqui pra vocês verem coisa top aí ó tilapia tomba morro traíra e ó essa aqui é menor tem uma maior eu peguei uma maior do que essa tomba morro tilapia escura tem uma mais clara eu peguei eu peguei tá pesadinho tá pesadinho tá pesadinho tá bom aí ó ó ó aí pessoal aí pulando tá pulando agora eu vou levar eles vou preparar eles e fica assim pessoal e eu vou terminar o vídeo que já tá escurecendo e eu mando um abração pra vocês primeiramente primeiramente eu peço que vocês continuam se inscrevendo continua é assistindo meus vídeos continua comentando dando joinha maravilhoso que eu preciso tanto e vou mandar um abração pra todos vocês pessoal todos eu não vou citar nome de ninguém mas eu falo todos que todos que estão me acompanhando meus amigos e minhas amigas tá dentro do meu coração então eu mando um abração pra vocês todos pessoal um abração pessoal ó passou até um andorinha voando um abração com a andorinha também passou ali andorinha e fica assim pessoal tchau pra vocês é pessoal fica com Deus tchau